Sobre marketing e divulgação para pequenos negócios, esse assunto geralmente a gente pensa que marketing é uma coisa muito cara, não é, mas é fundamental, é essencial porque você tem que se tornar conhecido, as pessoas tem que saber quem é você, qual é a tua empresa, que serviço ou produto você oferece. Então dicas simples, a primeira coisa é ter um cartão de visita, quando uma pessoa quer procurar um produto ou serviço, às vezes ela lembra de alguém, conversou com alguém, mas puxa, cadê o telefone, quem era, onde fica? Faça um cartão de visita, carregue sempre com você, distribua para todos os teus contatos, os teus relacionamentos, porque essas pessoas também vão te ajudar a formar uma rede e divulgar para você.